A gente está de volta para falar sobre a violência no trânsito. Em Presidente Prudente, a cada 7 horas, um motociclista se envolve num acidente. Um número que deixa as autoridades em alerta. Hoje, socorristas participaram de uma simulação especial. As vítimas no chão impressionam. O acidente entre o carro e a moto deixou dois mortos. Outros feridos eram rapidamente socorridos pelos bombeiros. Enquanto isso, uma multidão assistia atenta a cada detalhe. A ocorrência é apenas uma simulação que faz parte da campanha Maio Amarelo. Mas, rotineiramente, esses profissionais precisam encarar a realidade para salvar vidas no trânsito. Realmente visa esse movimento Maio Amarelo, que é despertar a atenção das pessoas da consequência de um acidente, que pode ser nefasta para ela e para os familiares dela. A simulação de acidente no calçadão de uma universidade de Prudente serve também como importante treinamento para profissionais do resgate, saúde e agentes de trânsito. Ainda mais quando a motocicleta está envolvida. Sinônimo de agilidade e facilidade no trânsito, a motocicleta é responsável também pela maioria dos acidentes com vítimas graves. Por isso, para sentar numa dessas daqui, é preciso estar ciente dos riscos para evitar que o pior aconteça. No último levantamento da Secretaria Municipal de Assuntos Viários, foram quase 300 acidentes com motos no primeiro trimestre do ano. Uma pessoa morreu. O número tem diminuído graças às campanhas de orientação e fiscalização. A gente tem observado uma redução do número de acidentes, até porque hoje o Prudentino consegue se policiar no trânsito. Ele já dirige com uma velocidade mais adequada à via. Anteriormente, nós não tínhamos esse cuidado com a velocidade na via. Hoje, felizmente, a gente já tem uma reeducação dos motoristas. A gente percebe que eles já respeitam mais a sinalização, já tem uma postura diferente no trânsito. Em 2015, sete pessoas perderam a vida em acidentes dentro da cidade. E a SEMAV contabilizou 350 ocorrências com motocicletas nos três primeiros meses do ano. Os números vêm caindo depois da instalação dos radares. O recado é sempre pelo cuidado. Antigamente, o pessoal não olhava no velocímetro do veículo. Hoje, o pessoal já está andando pela via e olha no velocímetro porque sabe que se ultrapassa a velocidade, pode ser autuado e vai sofrer uma sanção no bolso e que pesa. Ainda mais na situação econômica do país.